Consegui! Consegui! Voltei! Voltei em 2015 Eu tenho que cumprir essa missão E o tempo é rude, o tempo é rápido Tem que ser muito rápido Bom, eu tenho que agir Eu tenho pouquíssimo tempo Esse tubo corre muito rápido Eu tenho que agir Ela está na sua matura Preciso me aproximar dela rápido O Retorno de Sabata O Retorno de Sabata No italiano é Tomato Sabata Hey Tiuso! Um Outra Volta It Sabata E é um filme Western Spaghetti Lançado na Itália Em 3 de Setembro de 1971 Dirigido por Gianfranco Parolini E é o terceiro filme da trilogia Sabata Que traz de volta o Retorno de Levan Griffith Interpretando o personagem principal Sabata Que ele havia interpretado no primeiro filme Mas foi substituído por Hugh Briner No segundo filme Adeus Sabata Levan Griffith foi substituído Em Sabata Adeus Devido ao conflito de agendamento O Retorno de Sabata O Retorno de Sabata foi listado no livro The 50 Worst Films of the All Times Livro esse lançado em 1978 O Retorno de Sabata é uma coprodução italiana e francesa Esse Western Spaghetti É o terceiro filme de uma trilogia Procedida por Adeus Sabata O Retorno de Sabata traz Levan Griffith de volta Como o astuto e implacável atirador Sabata As semelhanças entre o primeiro filme da trilogia Sabata Onde Levan Griffith também Desempenhou o mesmo papel São mais do que abundantes acorbatas Ajudantes cômicos Vilões gananciosos Aliados Traidores Sabata atirando com sua Derringer de 4 canos E assim por diante Levan Griffith arrasa Ele está tão legal como sempre E todos os outros atores fazem pelo menos Um trabalho decente para apoiá-lo Tudo parece estar tão bem quanto no primeiro filme Só que desta vez a trama é mais complicada E cheia de reviravoltas e buracos na trama Infelizmente isso não é totalmente bom Com o tempo você perde a noção das reviravoltas na trama E começa a se perguntar os motivos e a lógica Por trás do comportamento de alguns personagens Por que ele fez isso? Não seria mais lógico se comportar ou agir de outra maneira? Muito parecido com o filme 11 homens e um segredo Lançado em 1960 Ou qualquer outra sequência O retorno de Sabata o afoga com reviravoltas Apenas para confundir o espectador Isso leva ao ponto em que você realmente precisa assistir O retorno de Sabata Pelo menos algumas vezes antes Que a trama principal se desenrole completamente Claro que você tem uma visão geral No final do filme após a primeira exibição Mas para obter todas as nuances e pequenos detalhes no lugar Você pode querer tentar novamente assisti-lo Não que a trama principal fosse magicamente se tornar melhor Ela apenas recompensa você um pouco mais Já que na segunda vez Você tem uma pequena noção do porquê Alguém fez algo que parecia ilógico ou estranho antes Desta vez você sabe o que se passa na mente desse personagem E também sabe algo sobre seus motivos Então novamente Eu acredito fortemente Que esse tipo de traço de caráter Deveria ter sido retratado de forma mais clara No roteiro ou na atuação Para que você os percebesse Já na primeira vez que fosse assisti-lo O retorno de Sabata oferece ótimos personagens Mas enredo péssimo e confuso Ainda assim vale a pena assistir Uma ou duas ou mais vezes Que você se interesse por um bom western espaguete Na música cantada nos créditos de abertura Sabata é referido como um homem de nove dedos Esta é uma referência ao ator Levan Criff Que faltava uma parte do seu dedo médio Resultado de um acidente de carro Quando ele estava indo construir Uma casa de teatro para sua filha O retorno de Sabata é um dos filmes incluídos no livro Os cinquenta piores filmes de todos os tempos E como chegaram a este ponto Dois escritores Harry Medved e Randy Lovewell Estranhamente Embora Sabata fosse quase completamente careca No primeiro filme Levan Criff Levan Criff usava uma peruca Neste terceiro filme da franquia Para a única cena em que o Sabata tirou um chapéu A estreia de Nancy Lechini Como atriz no ramo cinematográfico Foi neste filme O retorno de Sabata É tudo isso O que Deus nos rodea? Obrigado.